Dá pra ter luxo lá em Aruanã. Quem vai mostrar pra gente é o Fred Silveira. Graziele vem todo ano para a Praia do Cavalo 2. Ela e a família ficam aqui por 30 dias. A empresária conta que costuma alugar um rancho para passar essa temporada. Ela acha bem mais cômodo do que ter que construir. A gente já vende, já está tudo pronto, né? A estrutura. A gente só vem mesmo com as barracas, né? Que é de uso da gente mesmo. E fica acampado e desfrutando dessa beleza, né? O rancho alugado pela Graziele é bem grande e atende até 100 pessoas. No aluguel está inclusa toda a estrutura, com freezer, água encanada e até energia. A empresária diz que nesse caso é bem mais vantajoso. Porque se precisar dividir as despesas, fica bem mais em conta. Fica barato, fica barato. Mas assim, nós, se quiser vir mais gente, vem. Mas a gente geralmente vem só com a família mesmo, né? Que a gente quer o descanso, né? Em todas as praias próximas de Aruanã, existem diversos ranchos de palha construídos para atender os turistas nessa época do ano. Geóton é conhecido por aqui como Alemão. Todo ano, ele constrói vários ranchos na Praia do Cavalo 2. Nesse ano, o Alemão construiu nove ranchos que estão todos alugados. No final de semana, começa na quinta até domingo, a gente aluga 100% os ranchos. Umas 300 pessoas, 400, depende do final de semana, nossos ranchos. Os ranchos de palha do Alemão são de vários tamanhos e atendem de 100 a 300 pessoas. O aluguel de um rancho desses fica em média R$ 1.200 a diária, com toda a estrutura já inclusa. Mas tem ranchos bem menores, com diárias bem mais em conta. Nós temos ranchos aqui 10 por 6, que vai dar para umas 30 pessoas ficarem tranquilamente. Esse aí é R$ 900 a diária. A estrutura oferece banheiro, tucha fria, pia na cozinha, jogo de mesa, churrasqueira, freezer e até climatizadores, para amenizar o calorão que faz por aqui. E todo ano, a tecnologia ajuda quem faz esses ranchos na praia. Antigamente, era necessário um gerador desse para cada rancho construído, para naturalmente oferecer energia para o público que vem para a Praia do Cavalo 2. Só que esse ano, o alemão inovou. Ele colocou placas de energia solar. Aqui em Aruanã, é um dos locais do estado que tem mais incidência de sol, ou seja, aqui é bastante quente e essas placas ajudam muito. Essas placas de energia solar, elas estão vindo para substituir o antigo gerador, que além de gastar bastante combustível, tinha também o problema do barulho, que incomodava, precisava ser ligado praticamente a noite toda para manter o refrigerador ou outros itens também ligados. Hoje, essa energia solar consegue alimentar os climatizadores que são colocados nas barracas. Olha só, nos ranchos aqui, tem essa espécie aqui, esse tipo de climatizador e também um freezer para que as pessoas consigam guardar o alimento e também bebidas. E olha só como que está aqui. A gente percebe que a energia solar gerada lá, ela realmente consegue manter. A gente vai mostrar para vocês, tem parede de gelo aqui na lateral, o que mostra que realmente é a tecnologia chegando nesses locais, que antes a gente não pensava chegar. É realmente uma tecnologia que vem para ajudar, né? É uma tecnologia limpa, não suja a praia e traz esse conforto para quem vem passar muitos dias aqui na praia. Exatamente. Como você mesmo disse, a nossa região, a nossa geolocalização, ela tem uma incidência solar muito alta aqui na região. E isso ajuda demais, né? Bastante. Agora, essas placas de energia, elas conseguem segurar quanto tempo? Mesmo durante a noite, eu consigo ter energia? Nesse caso aqui, sim. Nós fizemos um projeto para ela tocar tanto durante o dia quanto durante a noite. No caso, vai funcionar, por exemplo, à noite o freezer, umas lâmpadas. Se a pessoa quiser, por exemplo, carregar a sua bomb box, se ela quiser carregar um celular, ela vai poder perfeitamente. É a tecnologia em prol do ser humano e também agora da natureza. Com certeza. O alemão pretende fazer mais investimentos já no ano que vem. No ano que vem, eu vou colocar energia solar em todos. Vamos ter também para o ano que vem, quarto com ar-condicionado tocado a energia solar. Os ranchos ficam lotados mais nos finais de semana. Além deles, o alemão também aluga as tendas, que ficam na beira do rio, para quem vem só passar o dia. Cada tenda dessas é alugada por R$ 350,00 a diária e já vem com jogo de mesas. O aluguel dos ranchos pode ser feito por telefone. O cliente precisa pagar a metade na hora de fechar o negócio e a outra metade quando chegar ao local. O alemão diz ainda que muita gente escolhe acampar na Praia do Cavalo 2 porque aqui é bem mais calmo e sossegado do que nas outras praias, onde tem muito movimento e bastante som. É um ambiente familiar, tranquilo. Às 10 horas da noite, é só o som ambiente. Quem quiser vir para a Praia do Cavalo 2 e não quer alugar um rancho, pode acampar também nas barracas, tranquilamente e de graça. Só que para colocar as barracas, tem que ser na parte de trás. Não pode ser em frente aos ranchos alugados. Que trem mais chique, né, gente? Não pode ser em frente.